Ê vovô! Vim trazer teu café, velho! Tá limpa a parede? Tá limpa a parede? Tu tá limpando a parede? Tô limpando a parede! Não tá vendo não, é? Tá limpa a parede, o papo não vem! Ficar sabendo que vai ter o jogo do esporte? É, tô sabendo, porque o jogo agora daqui a pouco... Ficar sabendo... Liga a televisão aí pra gente assistir! Liga o quê? Eu fico a lajão não, pô! Não tem que ter a lajão aqui não! Oxe, aqui tem que ter a lajão não! Oxe, oxe, então liga o rádio, oxe! Só se eu me falo, liga a... Pegar a coisa e botar no seu galinha, senhor! Ei, calma, que ignorância! Que malu a sua porra! Eita, isso é um saque! É o quê? Isso é um saque! Não, não, isso aqui é uma televisão! É setenta polegadas! Setenta polegadas! Tá poxa! É melhor que os filmes não, olha! Ô, massa! Isso é o quê? Ô, avô, isso é o quê, hein? Isso aqui? É um tapete? Ah, não! Isso aqui é um telefone japonês! É um novo telefone japonês! É! É um novo telefone japonês! Acabou, mas não, hein? Hã? Esse chiclete, o senhor não para de mastigar, mas não, hein? Que chiclete? Esse chiclete da sua boca... O que é isso? Pra você, né? Tá vendo aí, vovô? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Eu disse o senhor, eu disse, falei com o senhor, o senhor não pode tomar banho sem ser seu dia! Não pode, aí, está doente! É, está doente porque é gripe. Gripe perde-se! Gripe não, é tomar banho sem ser teu dia que tu fica doente! E é, né? É! Então, pronto... Então, você faz o seguinte... Você procure, procure! Saperrear com as coisas que lhe interessam. Deixa a minha vida em paz! Eita que influxa! Ei,수, deixa eu te contar uma coisa, vem cá! Tem que falar baixo para a vó não escutar, tá ligado? Quem é? Ó, tem uma menina aí Que ela é doida para aliviar, vó Doida para aliviar, o assunto não está entendendo, vó E é? É, vó É doidinha para aliviar, mas não pode É doidinha Olha, olha a princesa, eu vou dizer o negócio a tu Eu estou velho desse jeito, mas assim, ó De mulher querendo cegar perto do velho Mas... Ó, vó, eu estou dizendo que ela é doida para aliviar, mas não pode Porque ela é cega, viu? Tá falando? Psíquica! Psíquica!